Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, gente, é sobre um repelente que eu aprendi a fazer e como aqui onde eu moro tem muito mosquito, então eu vou estar fazendo e vou estar ensinando vocês aqui, gente, nesse jarrinho eu coloquei meio litro de álcool, como não pode mais mostrar a marca no canal, eu tive que fazer isso daí eu virei o álcool aqui dentro, daí a gente vai estar usando 5 gramas de cravinho da Índia daí eu vou jogar aqui, daí eu vou misturar esse álcool com esse cravinho muito bem, só que daí eu vou estar voltando ele para a garrafinha dele de volta só que daí, gente, eu tenho que guardar essa misturinha por uma semana, aí eu vou deixar ela guardada por uma semana até ela soltar a corzinha do cravo e o gostinho, só que daí durante essa uma semana, todo dia eu tenho que ir lá e dar uma sacudida na garrafinha para ela se mexer bem e sair do gosto, né? Então daí daqui uma semana, quando dá cor nesse daqui, eu volto com vocês então, gente, depois de uma semana eu voltei aqui com o meu repelente caseiro, olha a cor que ele ficou, gente, ó então eu guardei ele por uma semana, todo dia eu ia lá e dava uma sacudida no litro, que nem eu falei para vocês ó, os cravinho abaixou tudo ali porque eles incharam de estar de molho então, gente, agora é o seguinte, se você quiser, você pode estar usando desse jeito mesmo que está aqui só que o que acontece? Como é álcool, ele vai estar ressecando a pele então eu vou estar fazendo uma misturinha aqui se vocês quiserem, gente, vocês podem estar comprando aquele óleo de amêndoas só que eu achei muito caro, eu estava 8 e pouquinho, então eu não comprei, eu também não tinha dinheiro só que não precisa ser o óleo de amêndoas especificamente você pode estar fazendo com qualquer outro óleo que você tiver aí na tua casa corporal eu tenho esse daqui, então eu vou estar fazendo com esse daqui, ó vou estar misturando aqui uma quantia, eu vou ver, só que não tem como eu falar para vocês a medida, né, gente? vocês que tem que colocar aí, e vejam, que não fique muito oleoso isso aqui, na verdade, é só para não estar ressecando a pele porque aquela mistura ali, se for usar só ela como ela tem álcool, ela vai estar ressecando a pele, beleza? então, agora vamos dar uma sacudinha aqui, uma sacudida nesse litrinho e daí, gente, você faz só quantia que você vai usar com o óleo restante e você guarda de novo na outra garrafinha então eu vou estar dando uma sacudinha aqui para a gente ver se não vai ficar muito oleoso desse ficar muito oleoso, eu coloco mais álcool e é muito bom, gente, eu já andei usando ele já para os mosquitos, eles não mordem porque aqui onde eu mordo, tem muito mosquito aqui esborrachudo assim, ó, assim tá bom vou deixar assim, meu, que eu não quero com muita oleosidade para ficar pele oleosa, é só para não ressecar mesmo então, ó, eu fiz esse tanto aqui é quantia que eu vou usar daí esse aqui eu volto para a garrafinha de álcool de novo e vou fazendo aos poucos, conforme eu vou usando, beleza, gente? então, é isso daí esse foi o meu vídeo de hoje, quem não é inscrito no canal aproveita para se inscrever e desde já, deixa seu like aqui e aí e aí